Não viu nada de mal, não é? Não sei, essa era bem vinte. Pronto. Pode ser que desta vez fosse parecido contigo, não é? Ai amores, é que eu vim para ser um partido. É que a cara do pai, ninguém parece. Me é querido. É porque ela diz que a minha marida é linda. Claro que sim, a minha filha também é linda, mas é a cara do pai chapada. Ninguém merece, andando ali nove meses a carregar a criança, tem que ser a cara do pai. Ninguém merece isso, eu estava nove meses com a mão da barriga e depois já é a cara chapada do pai. É isso, agora devemos ter um menino para ser a cara da mãe, porque não é parecido com a minha mãe. Ele é só parecido com o meu pai. É tu um pouquinho fina, Sofia, andaste com o peixe todo. Nós estamos a carregar nove meses para sair igual ao pai. Se eu tivesse arranjado um namorado moreno e não sei o que, não dava, era a cara do ex. Aquela é mesmo a cara dele. A minha também é. Mas é tão linda. Ai, mas esquece, aquela foto que tu tens ali, aquela carinha. Ai, que vontade de lhe exprimir, com aquele narizinho assim, aqueles dentes assim. Ai, que vontade de lhe exprimir. Ai, olha para a Sofia, olha para a Sofia. Eu quero conhecê-la. Por acaso, olha. Tu não vistes a minha, mas tu vistes a minha. Ela é muito linda. Tu vais ver a minha. Eu acho que é para estufogar. Vou exprimi-las todas, por favor. Olha. É? Diana? Cristiana? Cristiana? Esta é a voz. Dirijam-se imediatamente ao interior da casa e não tenham as portas fechadas. Obrigado! 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 Não, 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 não. Eu vou gritar para você. Essa mulher! Obrigado! 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 Opa! Por que é que eu nunca posso ouvir, vós? Ah, você dá a vista-se amanhã. Ai, adoro! Obrigado! Não! Olha, rapazera, boa gente! Viste? É miúdas? É miudinhas! Estou linda! Ai, adoro! É bom! 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 Amor, por favor, sai! Ainda sabia que eu fumei um de mentol! Ai, não... Gosto dos limos! Olha como eu estou! É bom amor, por favor, sai! Fogo! Cristiana! Eu gosto dos limos de mentol! Ai, como é que é melhor! Agora nós vamos ver as garotinhas Cristianas! É da fior! Estás a ver? Mas eu não vou isso! Gosto dos limos de mentol! Sim, mais leve! Um...